Eram quatro e meia Meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera a paizão Entrei no vagão, corri pra janela Mala amarela do velho catei O trem deu partida, soqueou bruscamente E ali novamente sua mão eu beijei Nem pouco pra janela e vi minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida Ouvi as latidas do velho sultão O certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também um jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Perdi seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais avistei Esse bom ouvido abracei ele e ela E a mala amarela meu filho não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome a mala eu vendi Que pena que pena era minha lembrança Eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá eu vou esquecer A herança é você e você já voltou E até a próxima Vou dar uma vez... Até a próxima A próxima Que... Que... Você é muito feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto